Oi! Bom dia! Boa tarde! E aí o pessoal que tá assistindo à tarde, boa tarde! E o pessoal que tá assistindo à noite, boa noite! Mais um dia aí de aula com Pró Maria e Anderson! Animação, 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 porque hoje é sextou, Anderson! Hoje é sextou! Amanhã tem aula, viu gente? Mas hoje já é sextou! Anderson já tá animado achando ele que amanhã não tem aula! Mas amanhã tem aula sim, Anderson, viu? Tem que estudar, rapazinho! Vamos lá! Mais um dia de aula! Aula de número 38, tá? Deixa eu colocar o slide aqui pra vocês! Vamos continuar com o nosso tema aí da semana, Terra, Nosso Planeta! E vamos falar hoje sobre uma coisa interessante, né? Em que inclusive eu já vou começar perguntando aqui, dando aquele aperto gostoso em Anderson. Anderson, você sabe por que existe o dia e a noite? Oi! Menino, sabia? Meu aluno! Feliz gente demais! Hoje vamos falar sobre o porquê do dia, o porquê da noite e porquê temos 365 dias aí no ano, né? Como é que foi essa divisão, o que é que aconteceu, né? Hoje dia 7 do mês 5, né? De 2021 e o nosso sextou pra vocês e vamos lá! Vamos começar a falar sobre o dia e a noite. Bateu aquela curiosidade? Eu sei que bateu, eu sei que todo mundo quer saber o porquê do dia e da noite. Inclusive a Pró aqui, né? Com o amigo, exemplificou os movimentos da Terra de uma forma bem resumida. Mas vamos lá! Bom, sabemos que a Terra, assim como os demais corpos celestes, e o nome é Celeste por quê? A Pró inclusive falou com vocês que ela é Celeste porque estava no céu! Não são estáticos! O que é uma coisa estática? É o quê? Parada! Portanto, eles realizam movimentos, é tipo a Pró, sabe? Que não aguenta ficar parada que se movimenta e conversa o tempo inteiro? Pronto, os corpos celestes são isso aí, se movimentando o tempo inteiro. E vamos falar sobre os movimentos da Terra, né? E que os movimentos são esses? Vamos aqui pra imagem, né? Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos, como os solstícios, é que nós são nomes, na verdade, bem difíceis e que a gente não vai falar sobre eles agora. Por quê? Isso é assunto pra uma série mais adiante. O pessoal aí que disse, ah, eu não gosto de estudar. Pois é. Quando a gente estuda, a gente vai aprender essas coisas aí. Você pode depois comentar, olha, você sabia isso? Pois é. Bom, e aí vem o quê? A existência do dia e da noite. A contagem do ano, entre outros. Entendê-los, entender tudo isso aí é fundamental para compreender o quê? O funcionamento do universo. A gente tá falando aí desde o início da semana de como maravilhoso é o universo. A gente conhece a nossa rua, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Sabemos que estamos na Bahia, e aí vem o Brasil, a América e tem o planeta Terra. E ele está onde? No universo. Então, falamos aí sobre a Terra e sobre o universo todo esse tempo. E aprenderam coisas maravilhosas aqui com a gente. E na imagem, traz exatamente isso, né? A Terra, né? Girando aí em torno do Sol. E aí a gente vai ver várias imagens bacanas com relação a isso aí. Bom, a Terra, ela vai realizar diversos movimentos. Contudo, nem todos produzem efeitos diretos em nossa vida. E justamente por isso, a gente só vai tratar sobre dois, né? Isso? Os dois principais movimentos realizados, né? E eles são realizados concomitantemente. O que é isso? Ao mesmo tempo. Então, à medida que eu falo, eu me mexo. Então, a mesma coisa é a Terra. Ela faz dois movimentos ao mesmo tempo. É uma fantástica. Bom, e essas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós, né? A gente tem o quê? O dia e a noite. E o quê? A gente vai o quê? Passando o tempo, que é o decorrer do ano. Desde o início dessas aulas, a Pró sempre fala, olha, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal. Olha, tal dia da semana. E aí? Hoje a Pró falou do sextou. Falou da data, que era dia sete. Então, isso aí, esses dias que vão se passando, é em decorrência do quê? Dessa trajetória que a Terra faz em volta do Sol. E esse dia e noite é o quê? A Terra, ela faz em volta dela mesmo. E aí? À medida que ela vai girando, ela pode ser iluminada ou não. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Fiquem calmos, ó. Respira, que vem assunto bom por aí. Vamos lá. A rotação. É o movimento que a Terra realiza em torno de seu eixo. A Pró vai trazer um amigo dela dessa semana. Várias vezes veio aqui. A Pró vai até afastar um pouquinho aqui, que é para vocês conseguirem visualizar melhor. Certo? Aqui. Pronto, para cima. Estou até segurando no lugar errado, viu? Bom, a rotação seria isso aqui, ó. Ó. Está vendo? E a Terra, ela está sendo o quê? Ó. Ela gira. Percebam que aqui no estúdio tem uma luz. Inclusive, a Pró falou isso em outra aula, desse mesmo exemplo. E essa luz, ela vai mudando. Olha lá. Ela está o quê? Mudando de posição. Então, aqui, ó. Essa frente aqui, ela está iluminada, certo? Aqui no fundo, ela está iluminada? Não. Então, ó. Vamos lá. Deixa eu afrodurar mais um pouquinho. Ops, ops. Aqui, pronto. Aqui, está sendo iluminada pelo nosso sol aqui, artificial, certo? E aqui desse lado, não está. Então, aqui, onde o sol está chegando, é o quê? Dia. E aqui no fundo, é o quê? Noite. Porque não está chegando o quê? O sol. Olha a imagem que a Pró traz aí. Então, isso aí é que vai o quê? Dizer o que será dia e o que será noite. Então, a Terra, ela vai girando e uma parte dela, ela é iluminada. Não conseguiu entender? A Pró vai dar um, ó, uma dica de uma experiência para vocês. Peguem uma laranja, um limão, qualquer coisa, né, que vocês tenham aí, que imite o formato da Terra. Pronto. Aí você vai olhar. Chegue à noite e observe. Tem um lado que você vai colocar e que ele vai ficar iluminado, se ele estiver, o que é próximo à lâmpada. E o outro lado, ele vai ficar um pouco mais escuro. É isso que acontece com a Terra. É como se o sol, ele fosse uma lanterna gigante. E ele estivesse iluminando um lado e deixando o outro lado, porque não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo, sem iluminar. Bom, e aí ele acaba, né, esse movimento de rotação, provocando alternâncias nos períodos, né, de insolação direita nas regiões do planeta. Então vai ter o dia que vai estar, ó, a parte da Terra que vai estar iluminada, que será o sol, o dia, e a parte que não vai estar iluminada, que será o quê? A noite. Deixa eu voltar até pra frente aqui, pra ficar mais próximo do material. Bom, esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? A rotação ocorre no período anti-horário, de oeste para leste. Lembra que a Pró explicou sobre isso? Norte, sul, leste, oeste? Pronto. Assim, o sol nasce sempre aonde? Ao leste. E se põe a oeste. Servindo de referência, de posição há muitos anos. A Pró não vai fazer, né, leste, oeste aqui, porque a imagem, na verdade, ela não se habituou ainda. Aí acaba que às vezes eu faço um movimento e aparece pra vocês ao contrário. Tá? Então a Pró não vai fazer aqui. Mas, procurem bússolas. Pesquisem por bússola, peçam orientação aos professores de vocês sobre os pontos cardeais, sobre norte, sul, leste, oeste. Lembra que a Pró falou dos transbordos? Do transbordo norte, do transbordo sul, e que existem outros transbordos aí que serão inaugurados? Então pronto. Essa é a referência que vocês precisam de norte e sul, leste e oeste, certo? E olha a imagem aqui. O sol, mais uma vez, iluminando, né, uma parte aqui do planeta Terra. E aí, quando ele ilumina essa parte, dia. A outra parte que fica lá escondidinha, ela vai ser o quê? Noite. Porque o sol não tem como iluminar os dois lados. É como se fosse o lugar que fica na sombra. Tá? Bom, o movimento de rotação resulta na sucessão de dias e noites. Por quê? Devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta. A Pró já repetiu isso aqui várias e várias e várias e várias vezes. Que é o quê? O movimento de rotação que é responsável pelo dia e pela noite. Rotação, dia, noite. Rotação, dia, noite. É só repetir e lembrar. A rotação é responsável pelo quê? Pelo dia e pela noite. Vocês vão dormir hoje me ouvindo falar isso. Ai, meu Deus, a Pró Maria tá no meu ouvido falando de rotação que é dia e noite. Vamos lá. Sendo assim, parte do planeta fica iluminada pelos raios solares, correspondendo ao dia. Enquanto a parte oposta, o que é a parte oposta? O outro lado. Esse outro lado, né? Ela não recebe luz solar. E aí é o quê? A noite. Olha outra imagem bacana aí. O sol, né? E aí o lado que o sol tá batendo é o quê? Dia. E o outro lado será o quê? A noite. Bom, agora a gente vai falar sobre outro movimento. Qual é o outro? Translação. A gente acabou de falar sobre rotação. Que acontece o quê? A Terra gira em volta dela mesma. Ela girando ali. Mas à medida que ela tá girando, ela também está o quê? Ó, rodando aonde? Em volta do sol. É o movimento que a Terra realiza em torno do sol. E assim, ó, percebemos uma rota elíptica. Que é essa circunferência que aparece aí na imagem. Certo? Bom, e o que é que sabemos sobre esse movimento de translação? Bom, o movimento de translação, ele é realizado, na verdade, em aproximadamente 365 dias. 5 horas e 48 minutos, né? E aí essas 5 horas e 48 minutos, elas estão ficando meio que uma poupança. Uma reservinha ali que a gente vai usar depois. A velocidade média da Terra é de aproximadamente 107 mil quilômetros. Imagine só. Será que? Você acha que isso é devagar, gente? Ou que é rápido? Eu não consigo dar essa velocidade. Não é nem caro, nem nada. Já disse que eu não dirijo muito bem. Imagine só, não dá 107 mil quilômetros. E aí? Você dá uma voltinha comigo? A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação, né? Então, vamos ao nosso amigo aqui, em separado, ela está chegando para trás. Mais uma vez, eu vou demonstrar. Então, é isso aqui, ó. Ó. Ela vai girando e continua fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ó. Ela girando em volta dela e girando em torno do Sol. Então, ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fantástico essa ideia de movimentação da Terra. É muito boa. Uma das consequências, né? Desse movimento de translação é a sucessão dos anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao que chamamos de ano civil. Que é o conteúdo que vocês viram lá no segundo ano. Para quem não viu esse conteúdo de calendário, né? Da visão dos meses, do ano civil, pode perguntar, tirar algumas dúvidas com o seu professor. E pode também fazer o seguinte. Para a Hélida, né? Que é a pró do segundo ano que está fazendo os vídeos aí do segundo ano. Uma pró muito boa. Beijo para a Hélida, para você. Ela explica tudo isso. Então, vai lá, né? Busca na playlist lá do segundo ano aqui no Jornal da CEDU. E dá uma olhadinha no vídeo que ela passa, o pessoal do segundo ano. E tira as dúvidas. Relembra aí os conteúdos, né? Bom. Nosso ano, né? Nosso ano a gente conhece aí pelo calendário. Nosso ano civil. Tem 365 dias. E isso, né? Que a Pró falou com vocês. 366 a cada 4 anos. Visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 375 dias e 6 horas. Então, vamos lá. Aí, eu vou pegar essas 6 horas, né? De cada ano. Primeiro ano, sobrou quantas horas? 6, né? Com mais 6 no segundo ano, deu quanto? 12. Com mais 6 horas, aí, o terceiro ano. Sobrou quanto? 18. Certo? E aí, a gente soma mais 3 horas, né? Que é o quarto ano. Que dá o quê? 24 horas. 24 horas é a mesma coisa que um dia. Então, por isso que, a cada 4 anos, a gente tem o ano o quê? Com 366 dias. Tá? Novo o quê? Outra consequência, né? Do movimento de translação, que é essa volta que a Terra dá em torno do Sol, é o quê? A ocorrência das estações do ano. Quantas estações do ano a gente tem, Anderson? Quatro. Quatro. Quatro estações. Quais são elas? Outono, né? Inverno, primavera e verão. Em alguns lugares, as estações são bem definidas. E outras, não. Sabe-se que a Terra possui um eixo de inclinação. Nossa amiga aqui de volta. Percebam, tá? Que é para eu pegar ela o tempo todo essa... E que ela está o quê? Inclinada. Que ela está meio que tortinha. Porque a Terra, ela não fica reta. Ela fica meio que inclinada. Não é isso? Que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do planeta. E aí ele tem, ó... Primavera, verão, outono e inverno. Certo? Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre vai se iluminar de maneiras desiguais. Tá? Ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar. Por quê? Porque essa área daqui do meio, tá? Essa daqui, ela acaba mesmo ficando mais próxima do Sol, porque é o quê? Está um pouquinho para frente. Essa daqui, ela fica o quê? Mais escondida, porque ela está um pouquinho mais distante do Sol. E aí isso aí, na verdade, acaba fazendo o quê? Ó... As áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar. Resultando, então, nas estações do ano. Não é isso? E aí as estações do ano é o que permite o quê? Que numa época tem as flores, numa época faça sol, numa época tem as frutas, numa época tem a chuva. O que facilita... O que facilita não. O que possibilita, né? A vida no planeta Terra. Então, a Terra, ela é fantástica. Tudo muito pensado, sabe? Nada falha. E agora a gente vai assistir um videozinho falando sobre os movimentos da Terra. E aí, se apropriar aqui... Vocês sabiam que a Terra possui dois movimentos diferentes? Isso mesmo. Ela não fica parada no espaço. Ela se movimenta o tempo todo. Então, vamos conhecer esses movimentos e suas funções? O primeiro movimento que vamos aprender é a rotação. A rotação é responsável pelo dia e a noite, como vemos na imagem. Esse movimento demora 24 horas para acontecer. Enquanto um lado da Terra é iluminado pelo Sol, dando origem ao dia, do outro lado fica todo escuro, dando assim origem à noite. Agora, o que será que o movimento de translação faz? No movimento de translação, vemos a Terra girando em torno do Sol. Esse movimento também é responsável pelas estações do ano. Você sabia? Como podemos ver, conforme a Terra se aproxima ou se distancia do Sol, surgem as estações do ano. Lembre-se, esses dois movimentos são feitos ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima! E aí, após esse vídeo, né? Todas as explicações que a gente teve, a prova vai fazer alguns questionamentos para você. Lembrando que isso, na verdade, esses questionamentos que a prova vai fazer, são orientações, né? O que é que o professor de vocês pode utilizar ou não em sala com vocês, né? Em sala virtual ou o método que eles estiverem utilizando. Bom, o que são, né? Essas estações do ano? O que... Como elas acontecem? Como é que essas estações acontecem? A prova falou para vocês, né? E qual o movimento que a Terra faz, né? Para realizar essas estações do ano? Está faltando uma interrogaçãozinha ali, que é o sinal de pergunta. Quais são essas estações? Quais são? O Anderson até... Deu uma pista aí mais cedo. E como acontecem os dias, né? Lembra que a própria falou que vocês iam sonhar com a minha voz no ouvido de vocês repetindo, né? Como é que acontece os dias e as noites? Pronto. Esses são os questionamentos aí para vocês refletirem, pensarem, né? E aí, chegamos aqui ao nosso finalzinho, né? Mas antes dos nossos recadinhos do coração aí, de a gente falar sobre as nossas orientações, é onde você está com sono, gente. Está com sono, está vendo, né? Com dobrinho direito, né, meu filho? Trabalhando demais, cansado. Ah, a gente aprende, não? Como é, Anderson? Cansar, assim? Cansado, a família está cansada. Então, vamos lá. Vamos dar um beijinho aqui, um beijinho, um beijinho para a escola. João Marinho Falcão. Um beijo para o terceiro ano aí da escola João Marinho Falcão e para a prova do terceiro ano. Um beijo para André Lucas, né? Da escola Antônio Carlos Pinto de Almeida. Um beijo, meu amor. Obrigada por participar aí da live, né? Um beijo para uma mãe, né? Para a Patrícia, que é mãe de Sara Sofia, da escola Antônio Gonçalves da Silva, que fez aí o bolo, né? O bolo ali é empilhado, é só... Se você não lhe manda um pedacinho para a gente. Que doce. Um beijo para Isabel, Isabel Mira. Um beijo para Flaviane. Flaviane Cerqueira, que estava aqui na aula, né? Dia desses aí, ela pegou. Ela estava jogando, você acredita nisso? Jogando na hora da nossa aula, gente. Isso parte do meu coração. A Patrícia fica triste. Hora de estudar, gente. É hora de estudar. Hora de brincar. É hora de brincar. A prova na hora de atrapalhar leva isso muito a sério. O Anderson também leva isso muito a sério. É hora da nossa diversão. É hora da nossa diversão. A gente não pode misturar as coisas. Não ao ponto de que uma prejudica a outra. Então, se a gente está jogando, a gente não está prestando atenção. E aí? Como ele vai ser depois? Vamos lá? E diz também... Ó, Anderson Flaviane disse que a nossa aula estava chata. Você acha, gente? A Provaria se dedica tanto. O Anderson se dedica tanto para a gente e para vocês. Ó, gente. Não faz isso para a gente. Não é que a gente chove. Fica triste. Vamos lá. E diz também que não é muito chegada a aula, não. Mas olha as orientações que a Prova falou. Educação Flaviane muda o mundo. Vamos estudar aí. Viu, gachinha? Rose Silva. Um beijo. Fábio Oliveira. É de Nóia Silva. Né? E Rose Silva. Ela é da escola Carlos Alberto do Carme. Tá? É... Lucilene França e Davi Leonardo, que estão da escola Chico Mendes. Um beijo aí para vocês. Um beijo aí para a escola de vocês. Anderson, qual o nome do aluno que você acompanha? João Paulo. João Paulo. Dom Deirlo Abato? Isso. João Paulo. Um beijo. Como é que você faz? Beijo, Luana? Um beijo aí. Dá para João Paulo da escola Monteiro Abato. Por enquanto, eu estou com o Anderson para mim. Depois eu te devolvo. Tá, meu amor? Então, é para o slide aí para a gente poder passar as orientações de finalzinho. Enquanto o slide não chega, eu vou falar com vocês o seguinte. Quando colocar e pedir um beijo, às vezes você está usando o perfil do papai, da mamãe, da amiga, da mãe, de alguém que tem o perfil aqui no YouTube. Coloca o nome de vocês e coloca em escola para a gente estar mandando beijo. Tá? E já que o slide não apareceu, a gente vai fazer aqui ao vivo, Anderson. Vamos lá? Lava uma mão, lava outra lava. Lava entre os beijinhos, tá? Fazer a higiene aí das mãos, isso é muito importante. Usem álcool em gel. Olha, Anderson, aqui embaixo, meu garoto, propaganda do álcool em gel. Usem álcool em gel. E usem o que, Anderson? Máscara. Usem... Eu tenho que fazer um pouquinho aqui na minha máscara agora. Usem máscara, tá? Não deixem de se proteger. Fiquem bem guardadinhas que em breve estaremos juntinhos. Um beijo da Pró Maria, um beijo de Anderson aí no coração de vocês.